e fala meus amigos tudo bem com vocês cristiano drone service pois é pessoal já estamos lá já estamos fazendo mais um pequeno voo e dessa vez a gente dá a largada aqui na ilha de itaparica para quem não conhece a ilha de itaparica fica aqui próximo a salvador capital da bahia é para acessar a ilha itaparica você pode atravessar o ferry bus ou pode vir pelas br 101 br 001 ou 046 todas essas rodovias que trazem aqui a ilha de itaparica que a gente já contempla aqui agora de manhãzinha cedinho tá bom você tá chegando então vai estar visualizando essas belíssimas imagens que a gente vai fazer hoje aqui uma área de condomínios várias casas de praia pessoal chega aqui para veraneio então pessoal se você não é inscrito no meu canal por favor se inscreva de seu like compartilhe esse vídeo e outros que estão já disponíveis aqui no canal para que a gente possa tá crescendo aqui no youtube preciso muito de vocês já agradeço aí a os likes né as inscrições de todos os meus seguidores mandando um abraço para cada um que segue o canal que já ajuda o canal muito obrigado tá pessoal a ilha itaparica ela tem uma particularidade nas suas praias por serem praias calmas né praias próprias para para crianças né para idosos né que não tem é uma as ondas não são violentas né e aqui hoje de manhã né como você pode observar tá aí o nascer do sol que coisa bacana né pessoal nós estamos fazendo um voo assim bem tranquilo bem suave pegando a brisa da manhã mostrando as belezas naturais e nós estamos aqui na praia de berlin que está próximo aqui aratu é tairo desculpe tá pertinho aqui nós já estamos vendo aqui algumas embarcações embarcações de pesca como vocês podem observar né e aí aquilo que eu falei ó balanço das ondas é bem suave bem tranquilo é uma região tranquilo região de condomínio né a são diversos pontos que tem aqui de de comércio badalações festas então aqui todos os anos a galera aí se desloca para essa região né tanto pra se divertir como para passar feriadões para descansar então aqui observem que é toda uma área organizada com verde muito preservado então o turista chegando aqui com certeza ele vai encontrar muito lazer muita casa de veraneio bem muito bem sofisticada condomínios fechados quando a gente vai observar então tem toda uma infraestrutura né pessoal vocês estão chegando vocês estão podendo observar né como é um pouquinho da urbanização aqui na ilha de traparica né que é administrada pela prefeitura de veracruz então é uma cidade e aí ele é uma cidade que que é uma ilha na verdade né para acessar essa região é as pessoas passam né por pontes que dão acesso aqui e salvador para cá vindo a travessia a no sistema ferry boat então é bem tranquilo e vamos retornando aí para contemplar as águas né aqui dos doceano né até quando um pouco mais águas da bairro todos os santos já que a gente está próximo aqui de salvador e é isso que eu falei ó mar verde praias curtas coqueiros à beira da praia e as pequenas ondas próprias aí para banho para quem não gosta de fazer né surf né e a praia ideal você que não gosta de pegar onda é essa porque ela é pequenininha né pessoal muito legal mesmo e mais uma vez se fico contemplando aí essas imagens fantásticas uma razão show de bola para quem quiser ver o papo fazemos aqui o sinal rapidinho opa desculpe eu já tomei aqui tem uma árvore aqui entre o meu rádio controle e o drone aí acabou perdendo o sinal mas a gente já conseguiu pronto já estamos de volta vamos dar uma um passeio eu vou aumentar um pouquinho a distância e abrir um pouco mais pra gente visualizar um pouco da praia aqui ó pessoal que fantástico muito legal né gente muito legal nós estamos vendo barulho são pessoas que fazem obras e vivo perto não dá para a gente isolar e nós estamos gravando é muito cedinho aqui para não acordar as pessoas e aí a gente visualiza e as ondas na beira da praia muito legal né pessoal a praia sempre encantamento né todas as imagens feitas no mar é é um encantamento só não só pela beleza mas também pela forma como a imagem ela transcede né nas lentes e nós estamos fazendo uma imagem 4k uma imagem de altíssima resolução com voo super cinematográfico vocês estão observando que as cores das imagens é uma cor pouco diferente eu coloquei modo cinema exatamente para a gente ter uma visualização melhor é essa mancha pessoal escura que vocês estão vendo aí já no centro do vídeo são algas viu gente são algas eu também tô aqui dentro de um condomínio estou a mais ou menos mil metros de distância da praia tá bom e aqui a gente vai subir o drone afastar um pouquinho da da ilha para a gente visualizar um pouco melhor como é essa essa praia né como é esse ponto turístico aqui do estado da bahia aproveitando para você não é inscrito aí no meu canal mais uma vez eu peço se inscreva gente dá daquele like compartilhe a gente tem muito material produzido muito material que está aqui disponível para vocês tá bom e é isso aí ó olha só que imagem espetacular e eu acho que dispensa né qualquer comentário a gente só contempla e guarda para a gente estamos com o drone aqui mais ou menos a uns mil e poucos quilômetros ou desculpe metros e poucos dom seria muita coisa e vamos fazer uma panorâmica né bem no centro da imagem você ver uma ponta né de ilha lá na ilha taparica acho que não dá para ver não mas se você chegar e ver alguns prédios é a cidade de salvador agora no centro lá no final no horizonte é a cidade de salvador e mais uma vez esse tom amarelo cinza do nascer do sol reflexo do sol na água show de bola pessoal hoje é um dia de poucas nuvens a previsão hoje é de dia ensolarado então eu acho que vai dar praia então tem tomara que sim né porque eu também vim para descansar e claro aproveitei para que a gente possa fazer essas imagens né para vocês trazendo de um outro ângulo as praias lá no final de berlin que aratuba tairo são como se fossem mini distritos cada distrito desse tem a área comercial da faixa de areia pública e tem vários condomínios particulares é claro mas muitos deles é de uso público tá bom pessoal é uma coisa que é interessante é que vocês não precisam pagar para acessar a ilha a não ser a travessia ferro e bold tá não existe como morro de são paulo que você paga uma taxa para o município para você usar uma coisa que é do bem público né aqui não tem tá certo é você pode vir naturalmente entrar sem problemas tá não há pagamento de taxas para você acessar a ilha exceto quem vem de salvador que paga a travessia né trazendo mais uma vez aí essas algas que não é poluição não é óleo viu pessoal são algas marinhas mesmo então a gente contempla aqui com toda a tranquilidade para que você é tenha isso aí então é isso pessoal um abraço para todo mundo agradeço a oportunidade e até a próxima valeu